Marina Rui Barbosa e Aguinaldo Silva estão entre as estrelas da Globo que tiveram suas carreiras prejudicadas por o sétimo guardião. Entenda como eles colocaram seus talentos em dúvida, agora com o Notícias da TV. Além da audiência baixa, falta de repercussão e história desinteressante, o sétimo guardião fez alguns nomes da produção dar passos para trás em suas carreiras. Marina Rui Barbosa não mostrou nada de novo, Lúcio fez a ruiva se repetir da pior maneira em cena. Marina tinha acabado de fazer uma heroína idealista e romântica em Deus Salve o Rei. Ela já confirmou que vai te dar um ano sabático e chegou mesmo a hora de a atriz mudar e se experimentar em outros perfis nos folhetins. Assim como Marina que estreou como protagonista do Horário Nobre, Bruno Galhaço não se encaixou no papel do bom moço Gabriel. Seu personagem deu show de arrogância e irritou os telespectadores. Para piorar, o ator ainda se queimou nos bastidores ao curtir as críticas feitas à trama pelos seus fãs, mostrando sua insatisfação. E Ana Lavine está na lista dos prejudicados pela novela. Depois de papéis coadjuvantes, a morena não aconteceu como antagonista. A atriz chegou a ser comparada ao cigano Igor, personagem da novela Explode Coração, que virou sinônimo para atuação não convincente nas novelas. Já Viviane Araújo, que teve o desempenho elogiado em Império e em Rockstar, perdeu importância ao longo da novela. Neide foi apresentada como mãe da mocinha, mas essa história foi fake news para enganar o público. A cabeleireira termina a trama quase como figurante. E Agnaldo Silva não precisa provar mais nada, diante dos inúmeros sucessos que coleciona na TV. Mas o autor não escondeu o desconforto com a repercussão negativa de sua trama. Ele até desabafou nas redes sociais se teria valido a pena tantos esforços para fazer essa novela. Será que valeu? Você gostou da trama ou odiou? Deixe seu comentário aqui. Para saber os detalhes da sua novela favorita, se inscreva no canal e ative as notificações do Notícias da TV. Acesse noticiasdatv.org.br. O link está na descrição do vídeo.